E aí meus amigos do YouTube, muito bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei o momento que vocês vão assistir esse vídeo Pessoal, eu estava vindo de São João do Tigre e sempre quando eu passava na estrada de Cacimbiã, São João do Tigre Eu via vários animais, vários mocois atravessando a estrada Hoje parou três no meio da estrada, eu peguei o celular para fazer um vídeo para vocês Na hora que eu peguei o celular, eles correram, aí eu segui sentindo o serrote para onde eles correram Pessoal, é muito mocois, muito mocois e a gente até acha uma obra da natureza E uma preservação pelos moradores, o pessoal da fazenda do senhor Anfris e o Reinaldo A gente agradece demais por eles preservarem e não deixar que pessoas matem, que pessoas devorem a natureza Como a gente vê por aí, como o canal Maravilhas do Campo é voltado para a natureza Eu resolvi botar esse vídeo aqui para vocês, gravar um vídeo pequeno Até no momento lá não falei muito, mas acompanhe Aí no final, acompanhe até o final e veja Mais uma vez pessoal, peço a você que se inscreva, compartilhe o nosso conteúdo Para que mais pessoas possam chegar E deixe o seu like para ranquear pessoal Muito obrigado, canal Maravilhas do Campo mostrando sempre a natureza Esse é um pequeno vídeo mostrando os mocois que atravessaram a estrada e subindo o serrote Eu acompanhei, fiz esse registro bacana para vocês Olha, olha o tanto, vou ver se vocês deixaram aqui Agora é lindo, né? Tudo que é novo é bonitinho Vou ver se vocês deixaram filmar aqui Tem muito isso Tanto de moco pessoal Estou vendo na estrada aqui, deu um zoom Olha, esse está bem pertinho de mim aqui Não sei se vocês estão vendo, olha o tamanho dele lá Venha para cima, venha para cima meu filho Chamei no zoom Bonito demais pessoal Estamos aqui no Sintão Angico, município de São João do Tico, Paraíba Se inscreva no canal aí E ele vai deixar eu pegar ele, parece, viu? Olha Vai deixar eu chegar bem pertinho Esse está meio velho, viu? Ele está pelando Tem outros pulando lá do outro lado Olha, tem outro lá A cabeça do outro está ali Parecendo uns gatos, viu? E na beira da estrada, pessoal Quem preserva tem, viu? Eu vou subir aqui, vê se eu vejo mais um Quem preserva tem, pessoal Arrisado de ter cascavel por aqui Mas eu vou Eu vou olhar Se esconderam Puxa a porta aí, puxa a porta do carro aí Bora, Zé Rapaz, muito mocó aqui, pessoal Eu ponho o vídeo até o final aí Vocês vejam aí Que eu encontrei aqui na beira da estrada Sempre eu passo aqui Sempre vejo eles correndo Mas nunca tenho filmado, não Hoje eu resolvi filmar para vocês Sempre que eu passar aqui Eu faço esse registro Tá, não, bem